Quero começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Quero fazer uma pergunta pra você. Você que lida com gestão da manutenção diariamente, você ainda realiza seus controles no papel? Você ainda emite ordens no papel, recebe solicitações de serviço no papel, tem os manuais de máquinas todos naqueles livros enormes? Você pega as ordens de serviço da manutenção e organiza elas numa planilha do Excel? Você controla seus indicadores no Excel ainda? Se a sua resposta foi sim pra alguma dessas perguntas, saiba que o seu modelo de gestão da manutenção já tá um pouco ultrapassado. Existem formas muito melhores de se realizar a gestão da manutenção e uma delas é através de um software da gestão da manutenção, conhecido como CMMS. Se você quiser dar um upgrade na sua gestão da manutenção e conhecer um CMMS totalmente gratuito, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar um CMMS gratuito e vou te ensinar como operar ele, fazer as principais operações pra você conseguir organizar a sua gestão da manutenção. Então, como eu falei pra você, eu vou apresentar pra você hoje uma solução de gestão da manutenção computadorizada, onde os dados são todos organizados de maneira automática e com poucos cliques você consegue abrir uma ordem, cadastrar um ativo, organizar os indicadores, tudo isso dentro de um notebook, dentro de um smartphone, de uma maneira muito simples. O software que eu quero mostrar pra você é o Fractal One. A Fractal é parceira da Ingeteles, tá? E o software deles é um software que não é gratuito, tá? É um software onde você paga uma mensalidade pra usufruir do pacote completo. Mas eles têm uma versão starter, uma versão inicial totalmente gratuito, onde você pode fazer os principais controles da gestão da manutenção sem pagar nada por isso. Eu já tô com a tela do Fractal One aberta aqui, a versão gratuita dele, e essa é a primeira parte, assim que você faz o cadastro, tá? Assim que você registra seus dados, você cai nessa tela. Aqui na descrição desse vídeo tem um link pra você poder fazer o seu cadastro gratuito e poder começar a utilizar o Fractal One gratuitamente e dar um upgrade aí na gestão da manutenção caso você utilize papel, Excel e essas ferramentas um pouco mais arcaicas. Assim que você faz o cadastro, a primeira tela que você vai cair é essa daí, tá? Então ele já meio que norteia você quais são os passos pra você organizar a sua gestão da manutenção. Então, ó, pode ver aí na tela que ele fala, primeiramente, criar ativos, tá? Deixa eu tirar minha câmera dessa posição que ela tá atrapalhando. Então ela mostra aí pra você como criar ativos, depois criar um plano pra esse ativo, um plano de manutenção pra ele, criar uma ordem de serviço pra delegar aí que alguém vai executar uma tarefa nesse ativo e depois concluir uma ordem de serviço, tá? Esses são os principais passos aí pra você começar a fazer a gestão da manutenção. Porque você cria suas máquinas, né? Cria seus ativos, depois você estabelece planos, né? Rotinas planejadas de manutenção e aí você gera as ordens de serviço e finaliza elas no sistema, tá? Isso é a gestão básica da manutenção. Só com esses quatro passos já é possível sair daquele controle por papel e ir pra um controle muito mais confiável, onde as informações estão todas dentro de um banco de dados e estão sendo armazenadas, tabuladas e organizadas da forma correta sem precisar da intervenção de uma pessoa que pega uma ordem, vai dar baixa naquilo numa planilha, tá? É muito mais eficiente dessa forma. Então vamos começar aqui. Primeiro passo, criar um ativo. Vamos exatamente como o sistema tá mandando. Sou um iniciante, eu nunca mexi nesse sistema, tá? O próprio sistema nos diz aqui, ó. Você não precisa ter superpoderes para ser um herói da manutenção. Siga os passos e descubra. Então vamos ver aqui como é que é. Quero criar um ativo. Primeira coisa, então. Adicione seu primeiro equipamento. Ó, o sistema tá me mandando clicar no maisinho aqui. Adicione o nome do equipamento. Vamos colocar aqui, então, que eu quero fazer um plano para... uma injetora de termoplástico. Termoplástico. Meu Deus. Termoplástico. modelo 1. É só por exemplo aqui. Beleza. Próximo. Um código. Tá? Vamos supor que essa seja ingi 001. Beleza. Clique em salvar para salvar o seu equipamento. Show. Parabéns, você criou o seu primeiro equipamento na Fractal. Legal. Aí, ó. Já tá criado o equipamento. É claro que aqui tem muito mais informações para você colocar do equipamento. Né? É claro que aqui nesse primeiro passo é só para você criar. Ele tá mostrando como o sistema vai operar. Depois você pode voltar nesse ativo aqui e você pode colocar em qual local da planta ele tá. Pode colocar a criticidade dele. Pode pôr dados patrimoniais. Dados financeiros. Etc. Tá? Pode adicionar manuais. Pode pôr uma foto. Tá vendo que tem um espaço para foto aqui? Então você pode completar esse cadastro posteriormente. Agora vamos para a segunda etapa aqui. Crie o seu plano. Beleza. Vamos criar um plano então para essa injetora. Tá? Clique em adicionar para adicionar o seu primeiro plano. Beleza. Vamos lá. Descrição. Vamos colocar aqui, ó. Plano de limpeza para injetoras. Tá? Por que eu criei dessa forma? Porque depois se eu criar outras injetoras eu posso atribuir o mesmo plano para as outras injetoras. Né? Eu já criei a injetora 1. Mas se eu tiver a injetora 2, 3, 4, 5, eu posso atribuir o mesmo plano para elas depois. Próximo. Clique em salvar. Ok. Clique para ir para as tarefas. Vamos lá. Vamos clicar para ir para as tarefas então. Os planos são compostos por um conjunto de tarefas onde cada tarefa pode contemplar diferentes atividades e frequências de execução independentes. Exemplo. Tarefa 1. Inspeção mecânica. Frequência mensal. Tarefa 2. Troca de óleo. Frequência trimestral. Ok. Vamos colocar uma tarefa aqui então. Tá? Vou colocar aqui, ó. limpeza dos limpeza dos bicos. Certo? Tipo de tarefa. Adicione um novo tipo de tarefa ao seu catálogo. Ó, o sistema está me guiando. Tá? Mesmo que eu... Exemplo. Preventivo. Exatamente. Uma limpeza é preventiva. Então vamos lá. Preventivo. Salvo. Legal. Então eu vou selecionar que é preventivo. Clique para selecionar o tipo de ativador. Existem vários tipos de ativadores. Certo. Fazer a cada 30 dias. Legal? Sempre. Programação fixa. Legal. A cada 30 dias eu vou realizar essa tarefa então. Clique em salvar. Show. Subtarefa. São os conjuntos de opções que permitem acionar perguntas com base em respostas pertinentes. Vamos lá. Clique em adicionar uma subtarefa. Vamos entender aqui. Exemplo. Detalhe do trabalho realizado. Vamos colocar aqui. Remover. Remover. Termoplástico. Endurecido que obstrui os bicos. Legal. Salvo. Ao atualizar seu plano de assinatura você pode adicionar recursos para a tarefa. Legal. Tá? E você também pode adicionar anexos como arquivos, links. Então ali nos recursos eu posso colocar quais são as peças que eu vou precisar para realizar a tarefa. Aqui quais são as ferramentas. Tá? Quais são os insumos. E aqui nos anexos eu posso colocar por exemplo um procedimento. Tá? Eu tenho lá meu procedimento operacional para realizar esse tipo de limpeza. Uma instrução de trabalho. E eu vou anexo ela aqui dentro do meu sistema. Tá? Muito intuitivo. Vamos voltar aqui conforme o sistema está mandando. Pronto. Ativos associados. A quem eu vou associar esse plano? Tá? Vamos clicar aqui no mais. E eu tenho aqui a minha injetora de termoplásticos modelo 1. Beleza. Pronto. Associei a ela. Se eu tivesse outros eu poderia associar esse mesmo plano a diversas outras injetoras por exemplo. Tá? E cabe dizer que eu só acrescentei uma tarefa aqui. Quando eu for mexer diariamente nesse sistema eu vou colocar várias tarefas. Eu coloquei limpeza dos bicos. Eu vou colocar a inspeção da pressão do óleo. Vou colocar a limpeza do motor limpeza dos terminais elétricos. Eu vou colocar esvaziamento do secador. Eu vou colocar lá uma série de tarefas de limpeza que estejam associadas a esse plano de limpeza de injetora. Seguindo aqui você pode selecionar a data em que a última manutenção foi realizada. Beleza. Então vamos aqui eu poderia colocar olha a última vez que eu fiz isso foi hoje. Aí a partir daqui depois de 30 dias ele vai estartar de novo aquela tarefa de limpeza dos bicos. Por quê? Porque eu estabeleci a data de 30 dias a cada 30 dias a frequência para a atividade é a cada 30 dias realizar a tarefa. Então com base na última data de realização ele vai contar 30 dias para frente para eu realizar de novo. Clique para terminar vincular ao ativo. Ok. Vamos salvar aqui. Pronto. Parabéns. Você criou o seu primeiro plano de tarefas vinculando ao ativo. Maravilha. Agora eu preciso criar uma ordem de serviço. Não basta ter o plano. Eu criei o plano. Agora eu preciso criar as ordens tanto preventivas como corretivas do dia a dia. Então vamos aprender como se cria uma OS conforme o que o sistema está ensinando aqui. Você pode gerar OS planejadas a partir de planos de tarefas que são calculados de acordo com a data agendada. Aqui está vendo a limpeza dos bicos. É uma tarefa para ser realizada deixa eu ver dia 17 do 6 de 2023 com base na data de hoje. Próximo. Para fazer isso basta arrastar e soltar a tarefa na coluna OS em processo para gerá-la. Beleza. Show. Então vamos lá. Eu quero gerar uma OS. Eu vou arrastar para cá. Quem é o responsável pela minha ordem de serviço? Vamos colocar aqui. Danilo Romão eu mesmo. É a única pessoa que tem cadastrado no sistema. Afinal é uma base teste. O único usuário é o primeiro usuário que foi cadastrado aqui. Vamos supor que é eu mesmo que vou fazer essa tarefa. Tempo de execução. horas vamos colocar que seja duas horas por exemplo. Tudo em uma OS ele depende de outro OS? Não. Não depende de nenhuma outra OS. Gerar ordem de serviço. Pronto. Gerei uma ordem. Está vendo? Uma ordem foi gerada. Olha que maravilha. Aí a partir daqui eu posso ir mudando o status da ordem. ou se não eu posso criar uma nova ordem aqui no mais. Por exemplo uma ordem corretiva. Eu quero gerar uma nova ordem eu clico aqui no maisinho e vou colocar no ativo injetora por exemplo Danilo o ativo falhou? Sim. Tipo de falha. Aqui eu não tenho nenhuma falha cadastrada. Vamos cadastrar uma aqui. Pane total por exemplo. Parou de funcionar. Não está ligando a máquina. Beleza. Então é pane total. Causa da falha. Vamos colocar aqui desconhecida. Vamos cadastrar desconhecida. Beleza. Método de detecção da falha. Vamos colocar aqui Diagnóstico Diagnóstico Através De inspeção geral. Vamos colocar dessa forma. Eu posso cadastrar diversos métodos diferentes. Severidade médio Tipo de dano Vamos ver o que mais tem aqui. Nenhum. Dano ao meio ambiente dano às instalações Lesões de pessoas Lesões de terceiros. Nenhum. Causou a interrupção de outros ativos? Vamos por que sim. Por uma hora. Por exemplo. Próximo. Descrição da tarefa. Vamos colocar aqui. A primeira tarefa. Realizar Diagnóstico da falha. Vamos por que é a primeira tarefa que vai ser realizada naquele ativo. Tipo de tarefa. Corretivo. Está vendo? É tudo muito intuitivo. Classificação. Vamos deixar em branco aqui. Médio. Duração estimada para o diagnóstico. Uma hora. Enviar para tarefas pendentes. Enviar para OS em processo. Eu já quero começar e quem vai fazer é o Danilo. Certo? Próximo. Subtarefas. Não vou colocar nada. Próximo. Recurso. Também não vou colocar nada. Afinal é só um diagnóstico. Pronto. Já está aqui. Está vendo? Eu já estou aqui com a minha tarefa em andamento. Tanto a minha limpeza da injetora como a minha tarefa corretiva. Também as duas já estão aqui. Certo? Vamos supor que eu preciso finalizar essa ordem aqui. Eu posso colocar ela como OS em verificação. detalhes da assinatura. Eu posso fazer uma assinatura aqui. Ah, finalizei o serviço. Vou dar um visto aqui. Qualificação. Cinco estrelas. Detalhe. Vamos colocar aqui um detalhe qualquer. Serviço realizado com sucesso. Certo? Salvo aqui. Pronto. Já está em verificação. A partir daqui eu posso concluir minha ordem. A OS tem 0% de conclusão. Ao fechar essa ordem de serviço serão recalculados e marcamos como pendente. Uma vez que a confirmação é feita ou está... Você quer continuar? Não. Vamos ver aqui. Por que disso? O que eu preciso fazer? Vamos colocar aqui eu como responsável. Enviar para a OS concluída. Vamos colocar aqui. Enviar para a OS concluída. A OS tem 0% de conclusão. Ao fechar essa ordem de serviço serão recalculados e marcados como pendente as tarefas não executadas. Não. Eu tenho que aprender como eu executo as tarefas aqui. Vamos ver aqui. Detalhes da tarefa. Vamos lá. Realizar diagnóstico. Põe em total. Certo. Começar. Aqui, quando eu clico em começar é para eu começar a fazer o serviço. Vamos supor que eu comecei a fazer o serviço e eu clico aqui no botão começar. Olha como é intuitivo. Eu não conhecia esse mecanismo mas acabei de aprender aqui de forma intuitiva. Eu ia demorar uma hora mas o contador está sendo feito pelo próprio sistema aqui. 20 segundos de serviço. Vamos supor que em 30 segundos eu já consegui fazer a tarefa. Eu paro. Tá. Registro. Pronto. Concluí aqui. A tarefa. Finalizei a tarefa. Tá. Vamos ver aqui. O que que eu tenho aqui. Opções. Editar. Não. Então aparentemente a tarefa já está concluída. Aqui eu já realizei a tarefa. Concluído. Certo. Agora eu posso finalizar essa ordem. Enviar o OS para concluído. A OS tem 100% de conclusão. Beleza. Uma vez confirmado o estado é revisivo. Você quer continuar? Sim. Finalizando a ordem de serviço. Pronto. Acabou a tarefa. Então eu não precisei nem evidenciar manualmente quanto tempo eu demorei para fazer a tarefa. Quando ela está aqui em verificação, basta o executor da tarefa clicar em começar. Ela vai começar um contador. E quando ele finaliza, ele pausa e registra. Aí a execução real da tarefa vai ficar vinculada na OS concluída. E a partir daqui, os indicadores já começam a ser tomados. Se eu for aqui no dashboard inicial, eu já tenho aqui OS concluídas. Está vendo? 100%. OS criadas. Uma. OS concluídas. Uma. Tarefas planejadas. Por enquanto, zero. Não executei nenhuma. Ela estava pendente, aquela limpeza. Tarefas não planejadas. Uma. Severidade. Fales que causaram danos. Por enquanto, nenhuma. Atualmente, ativos parados. Se aquela ordem não tivesse concluída ainda, aqui estaria 1. Aquele ativo estaria parado. E aqui eu consigo tirar todas as informações pertinentes à minha execução das ordens. Beleza? O Fractal One é um sistema extremamente intuitivo. Muito fácil de mexer. E essa versão gratuita, apesar de não ter todos os recursos, como medidor, orímetro, starts automáticos de tarefas com sensores, um painel de BI completo, ele já tem todas as ferramentas para uma gestão da manutenção básica para substituir o papel, o Excel ou algum método mais arcaico. O link para você conhecer o Fractal One gratuito está aqui na descrição. Basta você clicar no link, fazer seu cadastro e já pode começar a mexer no sistema. Ah não, esse sistema não me atende. Eu queria um sistema mais completo, mais robusto. Aqui na descrição também está o link para você fazer uma demonstração com o Fractal One completo. O sistema que vai, de fato, atender a todas as suas necessidades de gestão da manutenção. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para a gente, se inscreve no canal, deixa nos comentários falando o que você achou, se você já conhecia esse sistema ou não, se você utiliza a gestão da manutenção em papel, se você faz no Excel ou se você já utiliza um sistema qualquer. Compartilhe esse vídeo com os amigos e esteja sempre ligado aqui no nosso canal, que a gente está sempre postando conteúdo novo. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu! Tchau!